O Boca caiu de Boca na grama e o Flu é campeão da Liberta. E o Fluminense até que enfim ganhou a Liberta. Os jogadores do Boca tudo se achando, mas só na cabeça de jirico deles que eles eram melhor que o Flu. Se toraram bonito. Você que se liga na fuleiragem! Se embora que o que você vai ver aqui nunca viu na vida. E o primeiro gol tinha que ser dele. O homem que faz gol até tomando leite de magnésio debaixo de uma surra de urtiga. E a torcida fica doida. Cavando e fez alguma coisa. Fem raiva. Mas o segundo tempo foi sofrido. Ainda mais depois do gol de empate de vinícola, agrícola, advinícola, ah sei lá, não deu esse infeliz. E Diniz mais preocupado que pai de mulher bonita. E o Fluminense achou pouco sofrimento e ainda ficou perdendo o gol, João. Pois é, mas na prorrogação o Flu veio pra cima e faz esse golaço com o John Kennedy, 2x1. E jogou o desespero pro outro lado. Diniz, velho, ficou doido. Aí aconteceu um negócio meio doido. Kennedy foi expulso. Nino levou uma tapa no pé do vidro. O Caba foi expulso. Foi uma fuleiragem danada. O Flu ainda ia fazendo outro pra fechar o caixão. Mas olha o que a bola fez. Ixi, foi na orelha da trave. E fim de papo. Fluzão tira o dedo. E é campeão da Liberta 2023. E a torcida do Boca volta pra casa batida. Desencantada da vida. Agora só o Foguinho não tem Libertador e no Rio. Os Tricolor tão pulando mais alto que Pônei com Xanha no Rego. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e siga também no Instagram e Tik Tok. E aí Tchau. Tchau. Tchau.